Boa noite torcida Alvihubra, estou trazendo aqui para vocês agora a escalação do jogo entre Botafogo da Paraíba e Náutico que vão se enfrentar daqui a pouquinho, uma partida válida pela terceira divisão do Campeonato Brasileiro da Série C mas antes disso, curte, compartilha, se inscreve no meu canal que eu vou estar trazendo sempre o que vai acontecer do Náutico, do Santa Cruz e também do esporte, você que fica aí ligadinho com seu adversário e arquirrival, possamos dizer assim, esporte e o Santa Cruz também para dar aquela velha secada mas antes disso, vamos aqui trazer a escalação da partida, o Tim Busch está escalado para a partida vai ter a volta do Júlio, que estava naquela polêmica envolvida, se ele estava ou não fumando a gente não sabe ainda, não sei se realmente foi um maço e baseado daquele assunto que a gente não pode nem falar aqui porque tem criança assistindo, então aí já é uma situação peculiar que envolve Júlio e também o Clube Náutico da Paraíba então ele volta a ser opção para a equipe do Náutico, que ele estava ou não resolvendo a sua saída aí depois eu posso estar trazendo sobre esse assunto quem está de volta à equipe é o zagueiro Odivan e o substituto Danilo Cardoso ele vai substituir o Danilo Cardoso, que estava como titular e o suspenso no último jogo, o Jean Mangabeira retorna para a equipe do Tim Busch então vamos escalar o Náutico, o Náutico que vai de Wagner 1 o Victor Ferraz tem a 4, Denilson 14 e Aldivan tem a 3 13 Renan Siqueira, 6 a 12 a Diego Matos, 5 Jean Mangabeira, 8 para Souza 7 Gabriel Santiago, 11 para Paul Vigero e a 99, não é nem a 9, é a 99, o Jael, essa equipe formada pelo Fernando Maggiore que tem tudo, mas tudo para poder, quem sabe, vencer a partida fora de casa então vamos para o banco de reservas da equipe do Náutico tem 12 Bruno Lopes, 15 Werley Júnior, 17 Diego Ferreira, 19 Richarlis, 23 Tiaguinho 9 para Julio, 16 Alisson Santos, 19 para Regis Torsati, 20 Eduardo 22 Berguinho, que é uma novidade na equipe do Tim Busch que veio recentemente de uma contratação para a equipe do Náutico 10 Matheus Cavalho, que faz muito tempo que não estava atuando na equipe do Náutico está retornando para a equipe do Tim Busch e o Náutico que pode também ter uma novidade no meio de campo na volância, é o Elton, ex-Ponte Preta, hoje pode estar de vinda para a equipe do Tim Busch mas isso aí vai ser nos próximos jogos que pode estar à disposição o volante Elton, que já jogou na Macaca Pontipretana, a equipe da Pontipreta vamos escalar agora o Botafogo, o Belo da Paraíba o Belo da Paraíba está escalado com o Mota 22 Ricardo Luiz 25 Pedro Carrete 34 Lucas Santos 6 para Zé Mário 8 Werley Dias 35 Netinho 20 Gerson Magrão 7 Matheus Anderson 31 Jailson 9 Thiago Reis Banco de Suplentes da equipe do Botafogo 12 Gustavo 13 Werley Mato 16 Natan Costa 10 Renatinho, não é aquele do Santa Cruz 2 Lucas Mendes 28 Carlos Alexandre 19 Marcos Antônio 17 Bismarck 24 Mosquito 23 Rogerinho 5 é o Djavan 33 o Tenório esse é o banco de reservas da equipe do Botafogo então torcedor do Timba será que o Náutico vence? será que o Náutico empata? ou vem de derrota? qual é a sua expectativa para o jogo? deixa aí nos comentários fala se vai dar Náutico esse jogo é um pouco robusto para a equipe do Timbo um jogo muito complicado o Timbo vai jogar na Paraíba e a gente sabe a força do Belo jogando nos seus domínios então se gostou mais uma vez vou dizer aqui para vocês curte, compartilha se inscreve no meu canal que eu vou estar trazendo mais informações e tudo mas tudo mesmo que acontecer no Timbo da Rosa e Silva um abraço a todos e até o próximo vídeo para vocês tchau